Olá gente linda do meu canal, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês que me assistem durante as madrugadas. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o Youtube. Hoje é sábado, 8 de julho, 8h45 da manhã. Eu estou aqui na praça da igreja São Sebastião, é a nossa igreja matriz. Eu vou gravar um pouquinho da praça aqui para vocês. Olha, aqui é a imagem de São Sebastião, o nosso protetor, né, aqui de Ribeirão Preto. A igreja é a nossa matriz, fica bem aqui no coração de Ribeirão Preto, bem na praça. É uma praça linda, bem cuidada. Olha. Hoje está um sábado frio, porém o sol já está despontando, daqui a pouco já começa o calorzinho. Aqui, nós estamos bem aqui no centro de Ribeirão Preto, onde fica a nossa igreja matriz São Sebastião. E eu vou gravar para vocês, gente, o IP. Que coisa mais linda que está o IP. Olha. Aqui, nós temos banquinhos, né, para sentar na praça, para descansar. E as pombinhas, olha, gente, elas gostam de passear aqui também. Vai. Olha a raiz dessas árvores, gente. Que linda. Olha aqui a raiz, olha. Que interessante. Olha a coisa linda, gente, que está esse IP. Olha que coisa mais linda. Olha. Vai caindo aqui, vai caindo aqui, as pétalas do IP aqui, ó, da flor do IP, vai formando esse tapete aqui, ó. Olha que lindo. Gente, vai ficar em caça. Olha a árvore todinha. Esse é o IP roxo. Olha que lindo que fica o chão. Olha que maravilha que está, gente. Fica bem aqui na praça da igreja. Olha. Maravilhoso. Essa é a visão que vocês têm da praça aqui, da igreja matriz. Muito lindo, né, gente? A natureza é maravilhosa. Quando é a tarde, caem mais as pétalas e formam um tapete lilás aqui no chão, ó, gente. Maravilhoso, né? Bom, gente, esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês curtem bastante. Se for possível, divulguem o canal para que ele possa estar crescendo. E o Outubro entenda que vocês gostam dos meus conteúdos. E possa, então, estar indicando para mais pessoas. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um.